Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de como ultrapassar uma crise, algo que bem precisamos neste momento. Quando o foco do Estado é promover o crescimento económico, o que se deverá fazer é a implementação de uma política fiscal expansionista, ou seja, uma política sobre os impostos, onde estes são reduzidos, de modo a que exista um aumento do consumo e também um aumento do investimento, dinamizando assim quer o rendimento disponível das famílias, quer os lucros das empresas. Isto fará com que exista um aquecimento da economia. Por outro lado, se o Estado quiser arrefecer a sua economia, o que fará sentido fazer é implementar uma política fiscal retracionista, ou seja, aumentar impostos para diminuir o consumo e diminuir também o investimento, de modo a que depois seja equilibrado o saldo orçamental. No caso de Portugal não faria muito sentido, até porque além da elevada carga fiscal que nós já temos, numa situação pré-Covid, o nosso saldo orçamental até estava numa situação de superávit. O que até me leva a pensar que apesar de termos um clima bastante quente, temos uma política fiscal que parece uma arca congeladora. Todos nós cometemos excessos na vida, quer seja num jantar de Natal, quer seja numa saída à noite, quer seja quando se mete 19 deputados do Bloco de Esquerda dentro do Parlamento, e aí é que entram as políticas orçamentais. Não na ótica de retirar deputados do Bloco de Esquerda do Parlamento, infelizmente, mas na ótica de equilibrar aquilo que são as ascendências e as descendências do ciclo económico. Ou seja, se estivermos num ciclo económico de recessão, faz sentido uma política orçamental expansionista, de modo a aquecermos a economia. Se, por outro lado, estivermos numa situação de ascensão económica e quisermos evitar uma situação de sobreaquecimento económico, faz sentido a implementação de uma política orçamental retracionista. Por fim, vamos falar de políticas monetárias, algo que certamente deixará velado em Mirlenim com os cabelos em pé, até porque políticas monetárias advogam o afastamento do estado da atividade económica, e normalmente são utilizadas em paradigmas económicos onde a inflação é bastante elevada, como é o caso atualmente de países como a Venezuela. Desta forma, o grande objetivo de uma política monetária será reduzir a quantidade de massa monetária a circular num determinado paradigma económico, bem como o aumento das taxas de juros e, por fim, a redução da despesa pública, coisa que Portugal e o Governo Socialista deviam olhar com bons olhos neste momento numa situação pós-pandemia. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem like, subscrevam e deixem uma nota final. Não cometam excessos. Já abaixo estão os 19 deputados do Bloco de Esquerda no Parlamento e a maioria absoluta dada ao Partido Socialista há 15 anos atrás. Portanto, é bom que não se repita. É aproveitoso para o país. E já sabem, acima de tudo, cultivem-se. Até à próxima.